Eu nasci de uma família militar, meu pai era capitão do exército, nasci em Santos, em São Paulo. E, como militar, uma família com quatro irmãs e um irmão. E, como militar, a minha família, meu pai mudou muito. Então, a minha formação tinha uma visão muito ampla do Brasil. De São Paulo, nós moramos no Mato Grosso, na época era um estado só. Nós assistimos a separação do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Morava em Campo Grande, no bairro da Mambaí. Depois, moramos antes na Bahia, em Salvador. Morei um bom tempo no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Moramos em Brasília. Passei uma boa parte da minha adolescência em Brasília. E, depois, voltei para São Paulo. E, essa formação, meu pai depois chegou a general de exército, que é o cargo máximo do exército. Foi comandante da Escola Superior de Guerra. E era um equilíbrio interessante em casa, porque minha mãe... Meu pai morreu ano passado, agora, com 95 anos. Era o general de exército mais antigo do exército. E minha mãe era professora de ioga, homeopata, filha de médicos. E meu avô, pai dela, foi prefeito em Jacareí. Era o médico da cidade. E ela sempre foi vegetariana. Então, era uma combinação muito interessante, a formação. E meu pai deu uma formação complementar, principalmente para mim e para o meu irmão, que são os mais velhos. Então, eu tinha que viajar todo ano no Brasil e fazer relatório. Então, eu fui ver a produção de manganês no Amapá, na Icôme. Eu fiz a trans... Brasília-Belém. Eu tive que fazer toda na época que estava construindo de terra e analisar o que era aquilo. Fui ver a transamazônica, fui ver a construção de Itaipu. Então, todas as férias, eu tinha viagens de meu irmão e relatórios a fazer. E meu pai fazia uma formação paralela comigo em casa, porque ele sempre estudou em escolas nesses estados. Às vezes, com uma escolaridade insuficiente. Então, eu tinha que fazer relatório, tinha que discutir tema. Então, desde que eu nasci, a única coisa que eu fiz foi pensar o Brasil e discutir o Brasil. Isso me marcou profundamente. A minha essência foi essa. Eu acho que ajudou muito a ter uma visão ampla, viver em várias regiões, em diferentes situações, e de ter essa formação específica. O meu processo... Então, eu fui muito interessado em política, economia, em debate dos temas nacionais e tal. E, quando eu morava sozinho em São Paulo, já tinha saído de casa com 17 anos, fui fazer a preparação para o vestibular. E entrei em praticamente todas as universidades e tal. Entrei na USP, escolhi a USP, eu queria fazer economia. E, quando eu entrei na USP, foi muito marcante, porque foi o vestibular de 1972. Quando nós entramos para fazer o trote, que era a recepção dos calouros, foi... Naquela semana, mataram Alexandre Vanucchi Leme. Então, as informações circulavam de boca em boca, mas nós todos ficamos sabendo que ele estudava do lado da economia, a geologia do lado da economia. Naquela época, eram os barracos, que a gente chamava. A cidade universitária tinha mudado há pouco tempo para o Butantan. E, no jornal, saiu que tinha sido um caminhão que tinha atropelado, mas todo mundo sabia que tinha sido preso, que tinha sido torturado, que tinha sido morto. Então, nós suspendemos o trote, fizemos o primeiro ato de protesto contra a ditadura. E eu, já naquele início de militância, eu fui, com a comissão, ajudar a organizar um ato ecumênico com o Dom Paulo Embaristo Arnaz, no centro da cidade, lá na Praça da Sé. Não foi muita gente, mas aquela efervescência estudantil esteve presente. Tanto que, muitos anos depois, nós demos o nome do Desféria da USP, que nós fundamos na minha geração, de Alexandre Vanucchi Leme. Então, essa foi a inauguração, digamos assim, da minha experiência universitária. Já em 1973, eu era presidente da Atlética, eu era esportista na época, fazia muitos esportes. E, em 1974, eu fui presidente do Centro Acadêmico, do CAVC, Centro Acadêmico Mísico de Cairu. E foi um período muito rico. Eu tinha um professor, Antônio Carlos Azevedo, que era bimbo, professor de cálculo. Ele era muito amigo do Barelli. E eu queria trabalhar esse tema da economia do trabalho. Ele me levou para o Diese. E, do Diese, eu fui para São Bernardo. Então, eu conheci o Lula ali, em meados dos anos 70. E me impressionou muito. Me impressionou. Eu comecei a estudar isso, o ABC, o sindicalismo. Tanto que a minha tese de mestrado, anos depois, na Unicamp, chama Estado Autoritário e Desobediência Operária. É uma coisa grande, são mais de 700 páginas, mas eu resgato toda a história do sindicalismo do ABC. Desde o movimento anarquista, que começa em 1905, as greves operárias, a história dos anarquistas. Você tinha anarquistas ali, como André Otte, que foi preso várias vezes ao longo da sua vida, no período do Getúlio e da ditadura. Você tinha o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma forte base operária. O primeiro prefeito comunista do Brasil, André Maso, Armando Maso, em Santo André, que foi caçado, não tomou posse em 1946. Então, havia uma memória operária que foi interrompida pela ditadura com poucos militantes que fizeram a conexão entre o que existia antes e o que existiu depois no sindicalismo do ABC. E, antes de defender a minha tese, fiz um livro de fotos, imagens da luta, que contam de 1905 a 1980, uma coisa assim, a história do movimento operário do ABC. Fiz um livro de fotografias com pouco texto, eu e o Rainha, para devolver para os trabalhadores um pouco da história, eles se apropriaram da história, que era completamente desconhecida, não tinha muita coisa escrita e registrada. Então, a minha relação com o Lula e com o movimento operário do ABC começa antes do PT. Eu acompanhei de perto isso com interesse. Eu e a Laís Abramo começamos a fazer, porque a Laís foi militante comigo no movimento estudantil. No movimento estudantil, nós formamos a primeira diretoria do DCL e da USP pela Refazendo. Nós tivemos mais votos na nossa corrente que todas as demais juntos na época. E estava a Vera Paiva, a Vera Roca, filho do Rubens Paiva, que é minha amiga de mais de 40 anos, 46 anos, com quem eu tenho grande proximidade a vida inteira, estiver muito junto. O Marcelo, que era o companheiro dela, que era da corrente, morreu ali nos anos 70. Depois ela casou, ela namorava o Luiz Travasso, que foi presidente da UNE, que morava comigo quando veio do exílio, porque ele se separou da Marijane. Tinha dois filhos, o Carlinhos e a Bárbara, que são meus afilhados. Carlinhos foi diretor da FUNAI, trabalha com índios isolados, e a Bárbara é delegada, trabalha na sala de direitos humanos. Enfim, nós tínhamos ali um ambiente muito rico de discussão no movimento estudantil dessa época. E é uma geração... O DCA tinha sido reprimido, fechado, o Anestino tinha sido morto, os centros acadêmicos sobreviveram na USP, e nós criamos o primeiro DCA livre do Brasil. E foi uma geração de reconstrução democrática. O grande momento de mudança foi o assassinato na tortura também do Vladimir Herzog, que era um professor da economia da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e que todo mundo sabia, porque trabalhava na TV Cultura, enfim, foi um impacto aquilo. E nós organizamos o segundo ato econômico que o D. Paulo Evaristo Arnes, e foi extraordinário. Na época, o Erasmo Dias era o secretário de Segurança, tentando impedir todo mundo de chegar no centro de São Paulo, e foi uma coisa muito marcante da luta contra a ditadura. E, a partir daí, em 1976, principalmente em 1977, essa geração, esse acúmulo do movimento estudantil vai para a rua. Nós tivemos a tentativa de construção, estavam no esforço de construção da UNE, por setor, fizemos encontro dos estudantes de economia desde 1973 e várias outras áreas, fizeram a mesma coisa. E aí fizemos um encontro em Belo Horizonte, foram mil presos. Eu estava lá, já tinha saído da UPE, saí da UPE, fui fazer o mestrado na Unicamp, mas continuava acompanhando o momento estudantil. Muita gente queria que eu continuasse no momento estudantil, era liderança de massa, mas sempre fui contra essa coisa de estudante profissional. Sempre fui muito estudioso e militava, e acho que tem que ser assim. A universidade é um período muito rico, mas é um período de passagem, você tem que fazer coisas, aproveitar a formação para contribuir o país de outras formas. Então, foi um período muito bonito de descoberta, de vivência, de formação política intensa. E ali também tivemos contatos com vários intelectuais importantes. O Mário Schember estava na física na época, você tinha ali um ambiente, o Antônio Cândido, você tinha um ambiente muito rico de discussão. Eu entro na Unicamp e pego uma geração no debate econômico muito importante, que estava Maria da Conceição Tavares, Beluso, João Manuel Cardoso de Mello, Tony Barros Castro, Carlos Lessa. Era um ambiente muito rico de debate, com uma hegemonia clara do MDB. Estou falando disso aí em 76, 77, 78, por aí. E eu tinha uma certa inquietação com isso. Eu vinha já de uma tradição mais à esquerda, na luta estudantil, mais independente, e acreditava no outro projeto de partido, mas fazíamos campanha. Fizemos campanha em 74 para Ayrton Soares, fizemos campanha em 78 para o Geraldo Siqueira, se eleger o deputado estadual, que era da nossa corrente, o Mundo Estudantil. A gente está falando de deputados estaduais. Em 78, eu estava na campanha do Fernando Henrique Cardoso, junto com o Lula, Dom Paulo Evaristo Soares. Eu era do Clínio de Arruda Sampaio, e o Almino Afonso eram meu grupo. A gente organizava a campanha do Fernando Henrique. E tinha um debate, Fernando Henrique versus o Montoro. O Fernando Henrique tinha uma posição mais avançada sobre constituinte e livre soberana, sobre anistia ampla geral e restrita. Mas, ao mesmo tempo, naquela época começa um debate sobre PP ou PT. Almino, esse pessoal queria construir um partido mais amplo. O Plínio, naquela época, vinha muito da tradição da democracia cristã, do governo Carvalho Pinto, mas tinha uma posição desílio, uma posição à esquerda, mas vinha dessa tradição. O Almino mais da área trabalhista. E nós tínhamos o nosso grupo do Bom dia Estudantil, que continuava, de alguma forma, com alguma conexão. Tinha uma influência forte depois, não na origem, nós éramos um grupo independente, mas depois a Refazendo teve uma influência. Um pedaço foi para o Oito e a maior parte foi para a P, e uma parte seguiu o Independente. Eu dialogava muito com a P, participei de um comitê de redação da revista Brasil Socialista. Eu gostava muito das coisas do Eder Sader, que ele escrevia naquela época. E ali também teve uma conexão com o Vefor e com alguns outros. E aí eu recebo o Marco Aurélio Garcia, Jorge Matosso, o pessoal que estava chegando do Chile. Tivemos uma intensa convivência. E eu, a partir de 1977, já estou dando aula na USP, na PUC, desculpe, na economia da PUC. Em 1978, me elejo presidente da Associação de Professores da PUC. Era chefe de departamento e presidente da associação. Em 1980, nós fundamos a ANDS, Sindicato Nacional. Pinguele era o presidente, eu era vice-presidente. Então, nesse período de grandes lutas políticas e da luta democrática, na PUC, nós começamos a reunir intelectuais importantes que estavam voltando do exílio. Fui receber o Paulo Freire no aeroporto, ele morava num prédiozinho atrás da PUC, ele fez a primeira palestra no Tuca, lotado. Foi uma coisa linda, porque foi a primeira vez que eu vi. Ele chegou e falou assim, eu queria saudar todas vocês. Estava cheio de homens no plenário. Aí todo mundo ficou olhando assim. Ele falou, todas e todos, vocês não podem mais, a palavra expressa, a questão de gênero. Foi a primeira vez que eu ouvi essa reflexão. Estou falando de 1979. Tem gente que até hoje ainda não aprendeu a respeitar a diversidade de gênero. E ele era uma figura encantadora. Eu me aproximei muito do Paulo Freire. E aí, na fundação do PT, junto com a Propulc e com a Andes, eu trabalhava no Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o CDI, desde os anos 70, onde eu fiz esse livro. E eu coordenava um programa que era sobre movimento operário, e eu cuidava da BC. Tinha o pessoal que trabalhava com povos indígenas, Beto Ricardo e várias pessoas, que virou Instituto Socioambiental. Depois a gente desfaz o CDI. E o pessoal que trabalhava com educação, Sérgio Haddad, Paulo Freire, tudo que cria o Ação Educativa. E um grupo mais da área de igreja, propriamente, que cria o Ecumenia. Era uma proposta... Enfim, teve muita... Mas o ISA é muito forte até hoje. A Ação Educativa está aí até hoje. Mas eu faço uma outra opção. Eu falo, eu não quero mais trabalhar com a ANG. Eu vou... Estava começando o processo de organização do PROCUT, o primeiro CONCLAT. Ajuda a fazer um livro sobre a história do CONCLAT, recuperando a história do movimento sindical brasileiro, da COBE, etc. E aí a gente faz esse trabalho. E no primeiro PROCUT, eu fui eleito para a direção do PROCUT. Minha militância prioritária é o movimento sindical. Por causa da ANG, a PROPUC... Então, eu estava no partido. Eu vou para o partido na fundação. Porque, como nós trabalhávamos no CDI, era no CION. E nós que arrumamos auditório para a fundação do partido. Então, estava lá. Foi um momento muito emocionante, histórico. Eu já defendia, no momento, o novo sindicalismo. Tinha gente que achava que era o novo periguismo. Eu tinha uma disputa muito intensa. Nós vamos fazer agora 100 anos de militância. Eu e o Sokol. Porque o Sokol também foi presidente do Centro Acadêmico. Ele já era da Libilu na época, era turtosquista, eu não. Era da Refazendo. A gente disputa no mesmo campo, na CUT, no PT, há 50 anos. Sempre, nunca na mesma posição. Hoje, muito mais próprio. Porque, depois de 50 anos, cansa também, sem inventar tanta divergência. Mas, se você imagina, 50 anos de militância, nós vamos fazer um século. Estou combinando com ele de a gente organizar uma festa dos 100 anos de militância. Então, eu fiquei mais no momento sindical. E eu abri mão de ir para a direção, porque eu achava que o meu papel era como assessor do movimento operário, que eu ia contribuir muito mais como assessor. E aí, na CUT, eu ajudei a escrever as primeiras teses da CUT. Até o terceiro congresso, eu era o cara que redigia as teses. Central Única dos Trabalhadores, a concepção sindical de classe, de luta democrática pela base. Tivemos lá todo um desenho, congresso com 10 mil trabalhadores, como foi no Maracanãzinho e tal. Era uma energia poderosa que estava emergindo ali, em 1984, a fundação da CUT. Mas o PRO-CUT já vinha de antes, os conclatos, quando há esse desmembramento. E eu defendo, na construção da CUT, criar um departamento de estudos socioeconômicos, que não fosse o DIES. O DIES cuidar do conjunto do movimento sindical, mas a CUT tem um departamento de estudos que passei a coordenar. Então, eu não fui para o partido, fiquei na assessoria do movimento sindical e, a partir daí, eu tinha uma relação muito intensa com a base operária, com os metalúrgicos da ABC, com os petroleiros, com os químicos, com essa turma toda, porque eu trabalhava no movimento sindical e tinha essa forte relação com eles. Bom, eu vou para a campanha de 82, nós montamos, eu estava na coordenação do programa de governo do Lula governador. E era interessante, porque a comissão lá na PUC, a gente discutia muito na PUC, era o Paulo Freire, eu, o Paulo Singer, Ladislau Dalbor, o Sato, que virou monge depois, tinha um grupo ali, e a gente tinha o Florestan Fernandes, que estava chegando, porque a PUC foi um período de efervescência, esse pessoal todo foi para a PUC. E a USP tinha outros intelectuais, como a Tório Cândido, pessoas de grande envergadura intelectual, o Sérgio Buarque de Holanda, também, figuras importantes, que a gente tinha lido, debatido na Unicamp, Mário Pedrosa, o PT nasceu na fronteira do conhecimento. Eu acho que a minha visão da construção desse processo é você tem o movimento operário que vai ser hegemônico, você tem o movimento estudantil que teve um papel decisivo na construção, movimento docente, que teve muito importante, movimento de moradia, toda a luta contra a caristia, custo de vida, outros movimentos sociais, movimento de saúde, movimento dos trabalhadores do campo, que depois, mais tarde, a MST, e tinha os intelectuais, esses intelectuais, muitos foram presídios, voltaram, e ajudaram a construir essa concepção de partido, aberto, plural, que rompia com aquela tradição de centralização própria dos partidos comunistas e buscavam uma outra tradição da esquerda. Então, essa vertente intelectual foi muito importante e as organizações de esquerda, algumas que achavam que o PT era um partido tático e acabaram se dissolvendo dentro do partido porque o PT foi se impondo como um partido estratégico. Nem todas as lideranças sindicais conseguiram crescer, algumas tiveram um papel extraordinário, destaco principalmente o Lula, com quem eu me aproximei muito desde os anos 70, na campanha de 82. Aí, em 86, eu fui para a coordenação da campanha de deputado federal dele, junto com o Paulo Vanu, que era eu, ele, o Vladimir Palmar, Paulo Okamoto, Oswaldo Bargas. era a coordenação da campanha do Lula deputado federal, que teve mais de 600 mil votos, uma votação extraordinária. E continuei muito próximo. Quando chego em 88, bom, nesse período, só uma passagem, eu dava aula na Unicamp, estava fazendo mestrado, tinha entrado para dar aula na Unicamp, e eu vi aquele prédio do Cajamar, que era um centro bonito, era um antigo hotel, uma coisa meio, uma geringonça interessante e tal, e pensei, vamos fazer uma escola de formação e convencer a CUT a comprar. E nós montamos o Instituto Cajamar, que você, Alexandre, depois foi trabalhar lá. E era uma concepção essa de formação política, de uma nova metodologia, de investir na formação de quadros. Me lembro um seminário que nós fizemos, tem a foto até hoje, que eram 60 anos de socialismo, que o Prestes foi, e chamamos gente de todas as correntes. Foi um momento histórico, tem uma foto muito bonita ali, muita gente que participou desse período. Então, nós construímos o Instituto Cajamar, e quando chega nos anos 1980, quando chega em 1988, eu ganhei uma bolsa muito interessante de estudos, que eu podia escolher em qualquer lugar do mundo. Você não escolhe, você é escolhido. É tipo a Fundação Humboldt. Você vai lá, chama a FIM a fundação. É uma fundação suíça. E eles vieram e falaram, você é muito talentoso e tal, você pode escolher qualquer instituição no mundo, qualquer universidade, eles têm que te receber, você tem que receber o salário, e nós aportamos recursos para você comprar livro, fazer viagem para o Brasil, te damos um suporte a mais. E pagamos salário. Eles só têm que ter uma carta de aceite. Aí eu falei, bom, para o único que eu quero, eu quero ir para a Itália. Eu tinha muito interesse na unificação da Europa e muito apreço pelas centrais sindicais italianas. Porque, quando a gente foi fundar a CUT, eu viajei para ver, duas viagens nós fizemos, para ver quais eram a concepção do central sindical. Não sabíamos, o Brasil não tinha memória, a CGT era um comando, mas era uma estrutura sindical oficial. Nós não tínhamos tradição do central sindical. Então, como é que organizava? Como é que fazia para o setor, para a categoria, para a instância, congresso, quantos delegados? Imagina fazer congresso com 10 mil pessoas. Era uma loucura, a infraestrutura, o gasto, a operacionalidade. Então, nós fomos ver as concepções sindicais e a Itália me encantou, a TIDIER, a TIDI, a Will, a Espanha também, a Comissões Obreiras, o GT, a França, a Força IBGE, a CGT. Nós visitamos todas as centrais e, dali, nós fomos construindo a concepção de central. E eu falei, eu quero ir para a Itália. Então, minha mulher, eu tinha ficado viúvo, eu fiquei viúvo em 83, eu tinha me casado de novo com a Regina, que é a minha esposa até hoje, quase 40 anos de casado. Nós tivemos dois filhos naquela época, já ali, meados dos anos 80, a Mariana e o Pedro. E aí, eles começaram a estudar italiano, a Regina começou a estudar italiano, ela já falava italiano, eu comecei a estudar italiano e tal. Fui para a Itália, escolhi para onde eu ia, estavam vendo já o lugar para morar, a instituição que eu ia. Eu estava em dúvida se eu ia para a Firenze, a Universidade de Roma, resolvi ir para a Universidade de Roma, porque achava que ia ter mais relação com os brasileiros que iam passar, não ficava com muita saudade. E Firenze tem muito turista e tal, enfim. E aí o Lula me chama e fala, eu falei, Lula, eu vou estudar movimento sindical, mercado de trabalho, unificação da Europa, acho que isso é, nós temos que pensar um projeto assim, para a América Latina, separado, nós não temos força, nós temos que integrar a região, nós temos que pensar como é que faz isso de uma forma diferente, que não seja só uma integração comercial, institucional, mas como é que faz isso do ponto de vista dos trabalhadores, enfrentar a desigualdade, enfim, a ambição da integração latino-americana. Ah, que legal. Aí ele me chama e fala, pô, seguinte, mercado de trabalho, vamos fazer um acordo, você fica para a campanha presidencial, se eu perder, você vai para a Europa, se eu ganhar, você fica no Brasil. Como a chance de ganhar também era muito pequena, falei, tudo bem, vamos fazer a campanha. Aí eu adiei por um ano a minha ida, eles aceitaram, entrei de cabeça na campanha de 89, que para mim foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Foi quando a gente fez o mergulho no Brasil profundo e foi onde o Lula tocou o coração do povo brasileiro e dali nunca mais sairá. Acho que foi a experiência mais rica de... Porque era uma campanha, ele nunca tinha visto uma campanha para presidente, nem eu, nem o Ricardo Couto, na verdade, eram nós três que viajávamos, e o Spinoza, que era secretário e o Spinoza, de filósofo só o nome, era o secretário de segurança. E a gente viajava e tal, e a PT não acreditava muito na campanha. A gente começou a andar o Brasil e começou a ver que tinha um país profundo que se identificava, era a busca do novo, as lideranças políticas antigas não teriam vez naquele cenário, hiperinflação, crise, o país procurava o novo e a oposição. E a disputa ia se dar nesse campo. E tanto que Aureliano Chaves, Luiz Guimarães, Mário Covas, Afifes, Paulo Maluf, isso tudo virou pó e a polarização foi Lula e Cola. Nós não tínhamos pesquisa de opinião, a pesquisa era a militância na rua que falava, a gente não tinha material, a gente levava a bandeira no aviãozinho, quando ia para um lugar, no carro, distribuía, depois pegava a cartela de identidade e o cara devolvia a bandeira no final do comício para levar para outra cidade. Era tudo improvisado, as pessoas faziam as coisas em casa e era muito bonita, porque a gente ia gravar ali perto da Domingos de Moraes e era um teto desse de Eternite, quando chovia não podia gravar porque fazia barulho. Então, nós compramos caixa de ovo, pregamos para poder abafar o som. Era toda uma campanha incrível, do ponto de vista da militância. Foi ali no Paraná que um companheiro que não lembro mais o nome, que era da área de comunicação do PT, falou, todo grande bombeiro de março tem que ter um símbolo. Ele falou de vários símbolos na história e falou, eu sugiro que o do Lula seja esse aqui. O Lula lá, nasceu ali na campanha de 89. E aí, um dia nós estávamos no comitê, tocaram a campainha lá embaixo e tal, estava final de tarde, o Lula sempre tomava um conhaquezinho naquela época. E aí, estavam preparando a campanha, tocou e falou, tem um cara aí que quer tocar uma música para você. Eu falei, pô, essa hora, quem que é o Spinov desse? É um tal de Ascioli, diz que já fez música com Geraldo Vandré. Eu falei, porra, manda esse cara subir aqui, esse cara fez músicas fantásticas. E aí, ele pegou o violão e começou, o Lula lá, nasce uma estrela. O Lula achou fantástica a música, eu também, tal, essa é a música. Tudo era feito assim, do jeito que estou falando. Era uma energia muito rica, participação, militante, nada profissional. na véspera do segundo turno, aí nós ganhamos o primeiro turno, era uma loucura, eu viajava com o Lula e tinha que pensar o negócio da economia e a questão dos militares, porque acho que era uma das poucas conexões por causa da família, e todo mundo perguntava se ia ter golpes, se o Lula ganhasse, como é que ia fazer com a hiperinflação e a crise e tal. Então, era uma tensão muito grande, o Collor já era uma campanha tipo da direita, muitas provocações, que nós íamos dividir a casa das pessoas, fechar a igreja evangélica, essas coisas que as pessoas estão descobrindo hoje já estavam lá há 40 anos atrás, há 30 e tantos anos atrás. Bom, e aí, nesse processo de construção da campanha, fomos para o segundo turno, na véspera do segundo turno, fizemos uma reunião na casa do Jacques, que era um militante histórico, um empresário, uma casa bonita, e estava o Olívio Dutra, o Lula, estava o Zé Disseu, tinha várias gente do PT, e o Lula fez a seguinte pergunta, primeiro se dá para ganhar, segundo se dá para governar. Aí foi rodando, e muitos falaram, alguns achavam que não dava para ganhar, outros achavam que dava, mas a maioria dizia, não dá para governar. aí chegou a minha vez, eu falei, olha, não estou entendendo essa pergunta aqui, eu dei tudo que eu tenho para essa campanha, inclusive eu parei de tomar café, você viu que estou tomando aqui o mate, porque eu me intoxiquei de café, para não dormir, todas as gravações eu fazia com o Lula no estúdio, não tinha texto não, nem telepronto, era só a improvisação e a energia da rua. Então, Lula, conta a história que você perdeu o dedo para a gente falar da saúde, que o trabalhador não tem direito à saúde, era tudo construído dessa forma na campanha. E a gente entrava no estúdio e ele cravava, de vez em quando saía um Menas, eu falava, Lula, Menas não dá, você é pequeno burguês, vem com esse preconceito, o povo entende o que eu falo, isso dói no meu ouvido, Lula, Menas não entra, não dá, as pessoas não vão aceitar, você tem que fazer de novo, mas está muito boa a gravação, mas com Menas não dá, Menas vai virar menos na campanha e tal. Então, ele tinha uma coisa da linguagem ainda, que era a linguagem direta e tal, e tinha uma indisciplina também do jeito de se vestir, aquelas camisetas, tamanco e tal, ele era peão, e eu sou peão, e vou como peão e tal, isso vai mudar depois, mais para frente, eu vou contar. Mas foi, nessa, era véspera do debate segundo turno, eu falei, olha, eu acho o seguinte, não sei se vai dar ou não vai dar, nós temos que tentar, o povo quer que a gente vá, nós temos que ir fazer tudo o que tiver, mas eu acho que aquela reunião deixou o Lula inseguro. Aí o Frei Beto também convidou ele para ir ver a CNBB na véspera do segundo turno, ele foi, atrasou, chegou cansado para caramba, foi mal no debate, a edição que a Globo fez, foi pior ainda que o debate, nós perdemos a eleição. Depois eles reconheceram, mais tarde, o Alberico reconheceu que tinha manipulado o debate, tal tanto que ficaram proibidos o debate à véspera da eleição, desde aquela época que ficou proibido a edição de debates, porque nós fomos muito prejudicados. De qualquer forma, bom, aí chegou, no dia da aposta do Collor, só estava eu, o Lula e o Ricardo Couto na casa do Lula. Ninguém ligou. A derrota é sempre solitária, a vitória é sempre compartilhada. E também nenhum político cresce se não vivia a derrota, porque ela ensina muita coisa. Foi uma experiência importante. Eu e o Ricardo Couto levamos um quadro de presente para ele, que era muito bonito, que eu recebi um quadro dele na casa do Cláudio Abramo em 82, 15 de novembro. Eu vou contando assim, depois vocês editam como vocês quiserem. Mas que era um quadro muito bonito, era uma poesia do Enfio, que diz assim, se não houver frutos... Era uma árvore desenhada. Se não houver frutos, valeu a sombra das folhas. Se não tiver folhas, valeu a intenção da semente. Que era uma poesia, que foi a campanha de 82, nós plantamos uma semente. Então, em 89, eu e o Ricardo Couto, e o Lula Couto e algumas pessoas, e deu esse quadro para as pessoas que tinham colaborado na campanha, eu recebi o meu. Eu tenho até hoje pendurado na parede. Aí eu levei um quadro de presente para ele, e o Ricardo levamos um quadro de presente, retribuindo o quadro que a gente tinha recebido em 82, e falamos a mesma poesia. Se não deu frutos, valeu a sombra das folhas, e se não deu folhas, valeu a intenção da semente. Ou seja, não ganhamos, mas nós plantamos uma coisa muito bonita para a frente. Aí, quando chegou no final do ano, depois da eleição, eu tinha uma casinha numa praia, bem isolada, e o Lula falou, vamos passar o final de ano com vocês. Aí foi ele, a Marisa, a minha sorte é que a Marisa tinha muito medo de água, e nessa praia você só ia com canoa, tinha que pegar uma canoa com pescador para chegar e tal. Ela tinha muito medo, ela não sabia nadar, porque o Lula ficou doido, queria comprar um terreno lá, e ela não deixou. Que ia acabar com a praia. Imagina o Lula naquela popularidade. Os pescadores adoraram, foi uma festa, ele ficou à vontade, jogamos bola na areia e tal. Aí ele chega para mim e fala assim, falei, bom, Lula, legal, despedida, estou indo para a Itália, como foi combinado, nós perdemos, agora está tudo pronto, mala pronta e tal. Falei, não, queria te pedir só uma coisa, organiza a minha campanha para deputado federal. Falei, Lula, que conversa? Combinamos que eu ia ficar 89. Eu agora preciso, não vou perder a minha bolsa. Não, mas só uns meses, você só organiza, ajuda a organizar aí com a turma e tal. Vou montar a mesma comissão, você trabalha nisso e tal. Falei, tá bom. Então, adiei um pouquinho a minha viagem, comecei a montar. Aí ele pega, ia dar uma entrevista, diz assim, eu não sou candidato a deputado federal, meu candidato é o mercadante. E me joga para candidato, ali, abril, por aí, sem eu. Eu tive muita visibilidade, porque é o debate econômico, viajar com ele, falar para a militância, ele me punha para falar em várias circunstâncias e tal. Então, eu saí candidato, na última hora, eu não tinha como recusar, aquela coisa, candidatura, e você aprende que você, não é você que escolhe, se é escolhido ou não. Aí virei candidato a deputado, não deu tempo do povo falar mal de mim dentro do PT, eu fui o mais votado, e não fui para Itáquica, mudou toda a minha vida, não posso nem falar nisso, perto da minha mulher que entrou e saiu aqui, agora que ela fica nervosa. Ela não perdoa, nem meus filhos, porque foi uma vida de muito sacrifício, essa escolha toda. Mas é a minha vida, não tem muito jeito, eles já sabem disso. Aí cheguei em Brasília, já era uma figura pública, conhecida e tal, aí veio a CPI do Collor, eu tive um papel bem destacado na CPI, um grande destaque, chegou no final do ano, eu fiquei quatro meses trancado naquela CPI, a gente, para redigir o relatório, a gente tirava da sala, eu guardava num laptop, era um disquete, porque a gente tinha medo que tivesse sabotagem, era um clima muito pesado, era uma pressão dentro e fora do Congresso, foi uma heróica a CPI. Mas chegamos, eu era da subcomissão do banco, pegou as contas fantasma, demolimos, aí eu falei, fiz uma denúncia para o Collor, saiu na capa do Jornal do Brasil, aquela vez, que ele tinha sacado todo o dinheiro dele um dia antes do plano Collor, que era a conta da Ana Cioli, que era a conta dele. Aí ele disse que ia me processar, que eu tinha quebrado o sigilo bancário. Eu falei, eu estou abrindo mão da minha imunidade, pode me processar, porque eu fui eleito para denunciar fraude, isso aqui foi uma fraude para o povo brasileiro, e eu não vou me defender, não vou nomear advogado, não vou me defender, eu vou até o final do processo pagar o que eu tiver que pagar, porque a lei dava cadeia, a lei de quebra de sigilo e tal. Mas ele não processou nada, não tinha a menor condição política para ele. E aí, no final, quando ele tem a carta de demissão dele, ele pede demissão na votação do Senado, eu peguei aquilo, eu tinha um boletim chamado Conforme Combinado, eu mandei para todo mundo, eu falei, missão cumprida, fizemos tal. Em seguida, havia a CPI dos anões do orçamento também, foi pesadíssimo, porque aí você está investigando, gente que você convive, uma coisa muito desagradável. Nunca mais quis participar de CPI, só participei dessas duas. Mas eu ganhei muita projeção, aí veio a campanha de 1994, nós perdemos a maioria no partido, eu e o Lula éramos minoria, o que é hoje a CNB, o que foi a articulação, a articulação perdeu para a Hora da Verdade, para as articulações, nós éramos minoria. Então, tinha três vice-presidentes, eu era um dos vice-presidentes. E aí vem aquela crise com o Bisol, nós tínhamos construído de 1989 para frente a caravana da cidadania, que era a caravana do Lula, era a belíssima experiência de viajar ao Brasil. Eles mudam a lei para dizer que só podia imagem dentro do estúdio, para matar as imagens que nós fizemos, porque nós filmamos o Brasil inteiro, era uma coisa... Então, toda a legislação eleitoral era para segurar o PT. E assim vai ser assim na próxima também. A vida inteira foi assim. E aí não pusemos as imagens da caravana, nas nossas caravanas Lula, e era uma coisa belíssima. Deu para a gente conhecer o Brasil, voltar a viajar, ir lá no fundo do país e tal. Aí, quando vem a crise do Bisol, tinha vindo o plano real, tinha tido um impacto muito grande na sociedade, a demanda social por estabilidade era muito forte. Nós tivemos uma crítica ao plano que era dizendo que a estabilidade é muito boa, o plano tinha coisas criativas, principalmente a forma de desindexação da economia, que não era o congelamento. Nós já tínhamos vivido um trauma em 1986, com o plano cruzado. O plano cruzado, fomos fazer um programa, era eu, o Lula, o Jacob Itá e o Paim. E o que dizer? No auge do plano cruzado, o PMDB elegeu 22 governadores, dois terços da Câmara. E depois veio o plano cruzado, dois estelionatos eleitorais, desmontou. O partido nunca mais se recuperou, mas foi muito difícil aquele programa. Eu me lembro que o Jacob Itá e o Paim foram embora, falaram que não vão ficar aqui gravando, porque aí o Lula lá explicando o plano... Não sei se o Jacob ficou, mas sei que o Paim foi embora, ou o Jacob foi embora, alguém falou, eu não vou ficar gravando isso aqui não, foi embora. Foi muito difícil. Aí nós, com o plano cruzado, muito difícil, o plano real também. Era muito difícil brigar contra uma moeda, a imagem do real, e ele fazendo campanha em cima dele, porque se o plano é bom, então fica quem fez. E você bater de frente com o plano era impossível, porque o povo estava satisfeito, porque acabou a inflação. Então, nós tentamos um diálogo também que não deu certo. Ou seja, o plano é importante, tem aspectos positivos, mas a âncora cambial vai levar o país a uma crise cambial, uma crise, e é um erro, porque aí é uma discussão teórica. Mas ninguém entendia nada de âncora cambial, nem o que nós estávamos falando, e a consequência disso veio só depois... Fomos capitalizar na crise de 1998, que foi a crise cambial. O país foi parar na FMI, quebrou, desindustrializou o país nesse período, enfim. mas tinha uma crítica que era consistente, mas politicamente era inviável. Então, eu fui para o caso do plano real. Eu falei, Lula, mas eu que vou, estou no ar da minha campanha, da minha vida pública, eu ia ter uma votação explosiva e tal, você... Bota o super-síquio, não perde o mandato, porque assim, não, não tem que ser você. Aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele falou, é o seguinte, vice é uma coisa difícil, porque o vice não pode ser melhor que o candidato, senão o pessoal derruba o candidato para botar o vice. Você corre esse risco, mas com você eu confio totalmente, é você que tem que ir. E como é essa discussão econômica, você tem que ajudar a segurar isso aí, porque o PT está sangrando em toda parte, nós temos que segurar a bancada, governador, vamos fazer o que dá. Eu falei, tá bom, só tem esse mandato que você pediu, está aqui meu mandato, vou para a vice. O balanço, depois da campanha, tinha muita crítica, tal, que nós erramos no plano real, e eu não acho que tinha saído aquilo ali. Se o plano é bom, o plano é ótimo, então fica com o Fernando Henrique. Nós tentamos fazer o debate possível, o programático, para acumular no processo. Não acho que tinha muita saída na sinuca de bico. Aí, enfim, em 94 aconteceu isso, eu voltei a dar aula na universidade, no dia seguinte, e fiquei os outros quatro anos na Executiva Nacional do PT, ajudando a construção, fui diretor de relações internacionais, fundamos ali o Fórum de São Paulo, fui secretário do Fórum de São Paulo, enfim, tive um trabalho interessante nas relações internacionais, dando aula na Unicamp e fazendo o debate econômico. Eu tinha uma coluna na Folha, e era eu, Conceição Tavares, Beluso e Luciano Coutinho. Cada semana um escrevia. E ali nós fazíamos um enfrentamento, foi muito interessante, em termos de produção intelectual. Aí, quando chegou em 98, eu voltei a deputado, eu fui o terceiro mais votado do Brasil, naquela época, em 98. o Genuíno foi o mais votado, o Genuíno foi muito importante quando eu cheguei em Brasília, porque ele tinha uma experiência muito rica como parlamentar, ele era um extraordinário parlamentar, me ensinou muita coisa, porque eu nunca tinha tido mandato, diferente de outros, eu cheguei direto federal, com muita expectativa e tal. Mas foi muito interessante a minha experiência. Por exemplo, o Genuíno falava, não fica distribuindo emenda, que isso vai dar problema. Nunca distribuí emenda, nunca entrei na comissão de orçamento. Há uma passagem que é legal falar. Assim que eu me elegi deputado, eu cheguei no aeroporto, estava o Ulisses Guimarães. Aí eu falei, doutor Ulisses, sou a Luís de Mercadente? Ele falou, eu te conheço muito, Mercadente, boa sorte, bom mandato. Eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu acho que o senhor não tinha que ter quatro presidências, foi um exagero completo. Mas é um absurdo o senhor não ter nenhuma. O que o MDB fez contigo, você é um patrimônio do partido. O pessoal não entendeu nada de política, não pode ter um tipo de traição como essa. E eu estou aqui, doutor Ulisses, eu tinha 36 anos de idade, o senhor tem 40 anos de mandato, o senhor tem mais tempo de mandato do que o de vida. O que o senhor recomenda para mim? Garante, vou te falar três coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é essa, isso que aconteceu comigo, o que fizeram comigo e tal, meu coração tem uma espécie de cemitério onde eu vou enterrando os traidores. Prepare o seu. Aí a segunda coisa, ele falou, não se meta em coisa pequena, você é um cara que tem muito futuro, vai tratar das coisas grandes. Quem se envolve em coisa pequena fica pequeno na política. E a terceira coisa que eu não me esqueço, ele falou assim, se um amigo seu foi promovido, você não pôde ligar, não tem problema. Se a filha dele casou, você não pôde ir no casamento, também não tem problema, você manda um telegrama. Agora, se a filha dele estiver no hospital ou alguém da família, assim, próximo, faleceu, vá no enterro, vá no hospital. O dia que ele for demitido, não se esqueça de falar com ele, porque você vai ver que na política são poucos os verdadeiros amigos e são os que estão com a gente nas horas difíceis. Então, presta atenção quem são os seus verdadeiros amigos, porque nas horas difíceis, a maioria não estará contigo. Então, foram três coisas que ele me disse que eu achei muito profunda, muito sábia. E depois nós nos dividimos, o PT votou pelo presidencialismo, eu era parlamentarista, o Lula também, perdemos internamente no PT, nós é a minoria. E fomos para a campanha do plebiscito e ganhamos o plebiscito do doutor Ulisses. E aí, em 1998, eu voltei deputado, tive uma votação também muito significativa, já no outro ambiente, econômico, que era a crise do Plano Real, o Brasil na FMI. Então, aí nós estávamos, foi a hora de dar o troco do 94. Nós acumulamos pela coerência histórica, pelo debate programático, pela discussão que nós fizemos. Aí o PT começa a crescer muito, pela insatisfação, a desindustrialização, a recessão, país sem reservas cambiais, o FMI, a ortodoxia fiscal. Então, foi um período que a gente, no debate econômico, teve grande projeção, situação social difícil. Eu criei dois conceitos, que eu gosto muito. Um já existia internacionalmente, mas foi o primeiro artigo que eu escrevi no Brasil sobre isso, fui eu que escrevi, o Paulo Singer sempre reconheceu, que era economia solidária. dizendo, com essa recessão, esse desemprego, nós vamos ter que criar uma economia solidária, fomentar os microempreendimentos, cooperativa, disputar pequenos créditos, enfim. E o outro foi o desempresário, isso que até hoje eu não consegui emplacar, que não existe no vernáculo. Existe empregado e desempregada, mas não existe desempresário. E o desempresário, esses 800 mil que quebraram nessa crise, é uma situação muito difícil, porque o cara fica devendo... tem dívida financeira, dívida fiscal, dívida trabalhista, não tem seguro-desemprego, não tem nenhum mecanismo de proteção. O PT precisa olhar mais o micro e pequeno empresário. Nós fizemos muita coisa pelos pobres, nem tanta pelos micro e pequenos empresários, pela classe média. Nós precisamos olhar com mais atenção esse público, que no Brasil está muito desamparado. O micro e pequeno empresário no Brasil é 29% do PIB. Na Itália, 65%. Na Alemanha, 60%. Você não vai distribuir renda se você não fortalecer esse micro empreendedor e criar políticas específicas. Enfim, não é o tema que nós precisamos fazer. Bom, aí na campanha de... Estou indo de campanha em campanha. Em 2002, em 1998, eu estava na coordenação da campanha do Lula também. Nós perdemos. Era uma campanha muito difícil. o Brizola foi nosso vice. Uma passagem muito bonita que acho que ninguém... Não tem muito conhecimento. Quando nós fomos para o segundo turno, em 1989, nós fomos pedir o apoio do Brizola, no Rio de Janeiro, no apartamento dele. Bom, e o Brizola começou, aquele jeito, as perdas internacionais, de Lula, você disse que eu pisava no pescoço da minha mãe para ser presidente, não se faz. Aí o Lula falou, mas você me chamou de sapo barbudo, o Brizola e tal, e não sei o quê, e pipipi e tal. Aí ele começou a contar a história do trabalhismo lá atrás, do Getúlio, que foi o Getúlio, do Jango, da resistência ao golpe, do exílio e tal. Aí, no final, ele fala assim, a história é que nem uma corrida de bastão. O Getúlio passou o bastão do trabalhismo para o Jango. O Jango passou para mim, no exílio, e eu fundei o PDT, queria ter refundado o PTB, não consegui. E eu sustentei esse bastão até agora, Lula. Mas eu reconheço você, porque ele falou assim, Lula, você tem que me apoiar porque nós empatamos. O Lula falou, como empatamos? Eu tive 500 mil votos a mais que você, Briso Rodin, aqui para você me apoiar. Se não quer apoiar, apoia. Mas eu vou disputar o segundo turno, tem empate, mas eu tenho a menor condição de vencer. Mas não tem essa questão de condição, o povo escolheu. Aí ele falou, não, você resistiu, você fez bem. Então, o Getúlio passou o bastão para o Jango. O Jango passou o bastão para mim. Está aqui o bastão, vai e disputa. Coisa muito bonita. Ele pegou o fio da história da luta trabalhista no Brasil e disse que o Lula seria o herdeiro dessa tradição. Em 1998, ele veio ser o vice. Ah, em 1994 eu fui vice e depois em 1998 ele foi ser o vice do Lula. Bom, aí nesse período de 1998, 2002, foi o período das privatizações, da crise, da FMI, o PT crescendo, acumulando, ganhamos projeção, amadurecemos, nos organizamos, voltamos a ser maioria no partido, que era uma coisa importante para estabilizar o partido. Aí montamos a coordenação da campanha e tal. E aí eu fui ser candidato ao Senado. eu na realidade achava que eu tinha mais perfil para ir para o governo, mas o genuíno queria disputar o governo e ele tinha precedência, era deputado há mais tempo, tinha tido mais votos que eu para deputado em 1998, eu fiquei sem mandato quatro anos. Ele foi o primeiro do Brasil, eu fui o terceiro. Não do PT, de todos os partidos. Foi uma votação extraordinária. Chegou em 2002, iam sair para o Senado, foi uma campanha muito bonita, muito forte. Tive 10 milhões e meio de votos, fui o mais votado da história, cheguei com muita esperança no meu mandato. Eu era muito cobrado, o pessoal dizia, não, você não vai para o Senado, você vai ser ministro do Lula e tal. E eu falava, não, eu vou para o Senado. O Jô Soares, inclusive, me entrevistou e falou, se você não for, eu vou te escolher em barra, você tem que ir para o Senado. Eu falei, não, mas eu vou para o Senado, estou pedindo voto porque eu vou para o Senado. Eu posso ir para o Ministério, não tem problema nenhum, mas a princípio eu vou para o Senado. Aí, na primeira reunião, no Entre Atos, tem uma cena muito interessante. Entre Atos foi legal também, porque o João Moreira Sares queria fazer o filme, o José de Céu era contra, eu era a favor e eu banquei o filme para o Lula. Eu falei, não tem o menor problema filmar a campanha e a gente ter um documento histórico como tem a campanha do Kennedy, senão não fica nada, tem que ter documentário, tem que filmar. Sempre a mesma história. Agora, no Democracia em Vertigio, foi a mesma discussão com a Dilma. A Dilma tinha dez pés atrás e eu defendendo que tinha que fazer o filme. O filme ganhou, foi pré-selecionado para o Oscar, ganhou um monte de prêmios. E no caso do João Moreira Sares, a mesma coisa. E aí, na cena final, no dia que o Lula ganha a eleição, nós estávamos no hotel, o Lula falou, não, hoje não quero que filme, não sei qual é o resultado, não quero que filme. E o João Moreira Sares deu para a minha filha, que tinha 15 anos, a Mariana, a câmara e falou, filma o que dá aí, Mariana. E a Mariana filmou assim. Então, a cena que o Lula é candidato está até no agradecimento, é da minha filha. E a minha filha depois fez um filme em Piripicura, de povos indígenas, que foi para o Oscar, foi selecionado, ganhou todos os festivais do Brasil, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Holanda, ganhou o Prêmio de Direitos Humanos. O filme é um documentário lindo, vocês vejam, Piripicura com K. E fez a produção do Democracia e Vertigem, ela continua sendo documentarista. E hoje ela é júri do Oscar, foi as cinco pessoas do Brasil que é júri e tal. Eu nunca falo essas coisas porque eu separo meus filhos, cada um tem a sua vida, a sua identidade, nunca divulguei esse negócio da participação dela no Democracia e Vertigem, a gente mantém total identidade, cada um com a sua identidade, é uma coisa muito importante na formação dos filhos. Foi importante para mim, na relação com meu pai, é importante na formação dos meus filhos, se respeitar o que cada um escolhe, o caminho, ninguém tem que explicar pai e nem tem que pagar por isso, cada um tem que ter a sua identidade e responder pelos seus atos e pelo seu caminho. Aí depois, no final, tem uma reunião que é filmada, que está o Lula, José de Seu, o Genuíno, o Dulce, o Marco Aurélio, o Gusto Guilherme, o Gilberto e eu. Que é um pouco a primeira reunião do governo, que a gente fica sabendo que a eleição começa a pensar o governo. e depois o Lula fez uma reunião semelhante em Brasília, já na Grande do Torto, para montar o governo. Ele abriu falando assim, tem dois aqui que podem escolher o que querem ser, o resto eu escolho ou não. Já disse, por tudo que você fez no partido, você pode escolher. Eu acho que você devia ir para a Casa Civil. Mercadante, por tudo que você fez comigo esses anos todos, você pode escolher pela votação que você teve, o que você quiser. Eu acho que você devia ir para a Fazenda. Aí eu falei, Lula, eu me sinto muito honrado com o convite, mas eu acho que você está completamente errado com o que você está fazendo. Você, ministro, você pode escolher aí 150 milhões de pessoas, não sei qual era a população na época. Senador só tem 81. Só 15 senadores votaram em você no segundo turno. Você vai pegar ali ACM, Bonhaus, Marco Maciel, Álvaro Dias, Demonstres, Romeu Tuma, Tássio Gereissati, Arthur Vigino. Você imagina o que vai ser Efraim, o que vai ser esse governo? O MDB estava todo com o PSDB, Sarney, Renan, essa turma toda. O Juca era do PSDB. Então, como é que você vai governá-lo? Que forma você vai governar? Osmar Dias. Então, não tem como. Eu estou condenado a ficar no Senado. Vai ser uma luta provar o que quer que seja. Aí ele ficou muito demorou um mês para anunciar o ministério, ele ficou engasgado com essa história, não gostou. Mas, depois de uns seis meses, ele falou, você tinha toda razão. Porque ele viu, cada votação era um parto do Senado. Eu era líder do governo, eu tinha que... Eu brincava que era São Sebastião, cada dia uma flecha. Porque, quando você é líder do governo, é o seguinte, todo dia é VDM, tem um VDM, vai dar merda. Todo dia o governo tem uma. O ministro, na hora da crise, some. E o líder do governo explica, porque a televisão vem para cima de você, imprensa e tal, eu tinha dois assessores o tempo inteiro comigo, um olhando a imprensa e o outro vendo no ministério como é que responde, qual é o problema. E eu fui, enfim, me especializando em responder sobre os problemas. Mas eu fiquei no Senado, depois fui candidato ao governo em 2006, 2010, tive 35% dos votos, 35,5%. Faltou 0,6% para ir para o segundo turno, fui mais votado da história do PT, mas o genuíno com 28% foi para o segundo turno, eu não fui para o 0,6%. Porque o PSOL teve menos de 0,1%, mas me tirou do segundo turno. Mas faz parte, nós fizemos eleição em dois turnos por causa disso. E aí, depois de 2000, eu não queria ser candidato ao governo, eu estava eleito para o Senado, eu tinha reconstruído a minha reeleição, mas também outra vez a mesma coisa. Chegou em maio, o Lula inventou aquela história do Ciro Gomes, o Ciro Gomes chorou, disse que não ia transferir o título para a Pindamonha Gaba e não sei o que e tal, que o Ciro ia ser o candidato. Aí o Lula chegou e falou, você tem que sair. Eu falei, pô, mas a Dilma também, você tem que sair, tem que segurar a campanha da Dilma, a candidata nova, tem que segurar São Paulo, São Paulo é sempre muito difícil e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí abri mão do meu mandato, senador, dei para a Marta Suplicy, que depois votou no golpe e fui para o governo. e do governo fui ser ministro de Ciências e Tecnologia, que é um ministério muito interessante, é pequeno, mas é um ministério que tem inteligência das ciências duras, biologia, física, química, dessa área, mas das exatas, das ciências exatas. Mas é muito interessante, é inteligência pura, é uma coisa que você debate com gente que pensa, que reflete, CNPq, pesquisa, sociedade do conhecimento, tecnologia da informação, transição digital, transição ecológica, é muito rico. Depois fui ser ministro da Educação, que é o ministério mais extraordinário que eu passei. Fizemos coisas, agora mesmo saiu um estudo do PNAIC, Plano Nacional, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa que nós fizemos para formar os 300 mil professores e professores alfabetizadores e que o INEP fez um estudo, parece que está sendo censurado, mas deve sair matéria sobre isso, dizendo que o programa foi um êxito e eles acabaram com o programa. Não acabaram com um monte de coisa. resolvamos o negócio do ENEM, que foi uma porta de entrada para as universidades, organizamos a carreira docente, que foi o melhor reajuste salarial que teve, organizamos a carreira a partir dali, tem que ter doutorado para entrar, tem algumas mudanças importantes. Foi um período. E o que eu mais tenho orgulho é a lei de cotas, que mudou a cara da Universidade Brasileira. Quando fiz graduação, só tinha um negro na minha sala, o Francisco. Depois, quando fiz mestrado de doutorado, não tinha nenhum. Então, nós mudamos a história da universidade. Quando eu saí, segunda vez que fui ministro da Educação, 35% dos formandos que fizeram o ENAD eram o primeiro da turma que tinha o diploma universitário. Isso é uma mudança intergeracional, uma mudança extraordinária. É o filho do porteiro, que o Paulo Guedes não gosta. E isso mudou a perspectiva da classe trabalhadora. Então, esse processo de inclusão educacional acho que foi das coisas mais o Reúne, o Prouni. Ela fez uma coisa fantástica na educação. E também na alfabetização, que é a base de tudo. Se a criança não aprende a ler e escrever, nada mais vai acontecer na vida dela. Toda a vida escolar depende disso. E uma criança de uma família não letrada, ela tem um vocabulário que é um terço da família letrada. Então, ela tem dificuldade de aprender a ler e escrever, porque ela não sabe nem falar o vocabulário. E o que acontece? 75% do problema da alfabetização estão em 25 mil escolas. Quais são? As que estão na pobreza, na periferia das grandes cidades, no semiárido nordestino, população ribeirinha. Você sabe onde está o problema. É ali que você tem que enfrentar. E nós estávamos fazendo um esforço gigantesco para isso que eles desmobilizaram. Então, essa luta pela... E todos esses programas, debater isso no Senado, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, tudo foi uma luta, mas que valeu a pena. E depois, no governo, você realiza muito mais nessa experiência executiva. Fui para a Casa Civil, numa fase muito crítica, nas manifestações de 2013, na hora que aquela multidão na rua de um homem me chamou, você tem que assumir a Casa Civil, teve que ver que a minha vida sempre foi roer o osso, pegar... Nunca me deram filhão e irmão para comer. Sempre foi pau. Na hora da confusão, chamo o mercadante aí para segurar. Eu fui, enfim, seguramos, conseguimos a reeleição, uma eleição muito difícil. Já havia uma rejeição forte ao PT e veio a crise que não bateu, que não conseguimos atravessar em 2008, 2009, e chegou forte em 2014, queda das comodidades, a maior seca de 80 anos, bateu na alimentação, na taxa de juros, serviços, enfim. Em 2014, chegamos com dificuldade, mas ganhamos no finalzinho ali, quando entra o Nordeste e o Norte. E depois... Mas perdemos o Congresso. A maioria é conservadora. A conspiração começa antes da posse. O primeiro artigo do Merval no Globo falando em impeachment é antes da Dilma tomar posse. O Gilmar, na época, antipetista, que depois mudou de atitude e virou um garantista importante na história da justiça brasileira, ele dizia que ia fazer a maior devassa na história da campanha, que a Dilma não ia tomar posse, enfim. Então, foi tudo muito difícil. E a conspiração e o golpismo, a política, começou a sabotar a economia no dia seguinte, em 2015. Foi muito pesado aquele período ali na Casa Civil. Eu acho que nós cometemos um erro estratégico, era a minha posição, de dar para o Michel Temer a articulação política. Ele não montou uma base para a Dilma, ele estava montando para ele. Então, o mercadante criava obstáculo. Eu falava para a Dilma, isso aqui é um absurdo o que esse cara está fazendo. Ele está com a caneta na mão montando a base dele, não tem nada a ver mais com você. Eles vão formar uma maioria golpista dentro do plenário e foi o que aconteceu. Saí da Casa Civil, a resistência era muito grande, a Lava Jato, não tinha como... eu não via como é que a gente ia reverter aquilo. Voltei para o MEC, que para mim foi muito prazeroso, concluí o governo MEC, veio o golpe, que era a agenda neoliberal, pressionando, era o desmonte dos direitos, eram as privatizações, era a reforma da Previdência, tudo isso estava na pauta e nós não estávamos cedendo. Nunca cedemos a essa visão neoliberal. Acho que cedemos no ajuste fiscal. O Levi era um fiscalista e foi um erro político, tinha um problema fiscal, mas foi um erro político, mas não na agenda neoliberal, ela nunca aceitou e nunca cedeu. E aí, quando acabou, nós saímos do governo, eu disse em uma reunião para os companheiros, eu falei, olha, eu não sei quem é que ia ficar com o Jango lá, mas se a Dilma saísse, ela não sairá sozinha do palácio. Eu vou estar do lado, qualquer que seja o cenário. Espero que vocês estejam juntos, que a gente vá. Tinha vários ministros, várias lideranças naquele dia no Palácio Planalto e ficamos juntos. Foi muito difícil, a Lava Jato, a prisão do Lula, a criminalização do PT, uma fase muito crítica, muito difícil e coisas absurdas, do tipo, o PT quebrou o Brasil. Nós deixamos 370 bilhões de dólares em caixa. Hoje seriam 2 trilhões de reais. só a desvalorização do real já deu para financiar vários programas sem impacto direto na dívida pública e nós entramos, a dívida pública era 65% do PIB, 62% do PIB no governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida líquida. Nós trouxemos para 35%. Você tem que tirar as reservas que é a dívida bruta, porque não tinha reserva, as reservas eram do FMI e nós acumulamos as reservas. E quando nós saímos, estava 65% do PIB. A dívida voltou a ser o que era na época do Fernando Henrique e nós deixamos 370 bilhões de dólares que não tinha. Então, é um absurdo essa leitura. A história vai desmontar isso. São cinco anos do golpe agora. Dia 2 nós vamos lançar um balanço dos cinco anos do desmonte de políticas públicas e estratégicas. Estamos trabalhando forte na Fundação Perseu Abramo e quando nós saímos eu defendi a gente montar os NAPs, Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas. Na época não tinha muito para onde ir, o Instituto de Cidadania estava na fase muito difícil, mas acabou ficando um pouco ali, mas de lugar nenhum. A Fundação tinha um programa de trabalho que não deu muita atenção porque eu não queria dispersão dos ministros e dos gestores. Era importante manter algum nível de organicidade para monitorar as políticas públicas, defender o nosso legado e apresentar alternativas para as bancadas, que foram os NAPs. Hoje nós temos 24 NAPs, fizemos o nosso... Depois desse trabalho de resistência eu vim para a Fundação e trouxemos, criamos um centro de autoestudo, fizemos aqui o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, que eu acho que é uma síntese importante, é um ponto de partida para o programa de governo com várias inovações, discutindo o papel do Estado, que eu acho que agora com o Biden ficou muito claro que os países ricos na crise estão abandonando o neoliberalismo e a ortodoxia fiscal, o Estado mínimo, eles pregam para fora o que eles não fazem para dentro e nós precisamos ter um plano de reconstrução e transformação, auxílio emergencial, vacina, combater o negacionismo, acho que os NAPs têm dado uma contribuição muito importante para o PT voltar a estar na fronteira do conhecimento, trazer os pesquisadores intelectuais, trazer o debate, a crítica, pensar com liberdade, porque dentro da estrutura partidária tudo é mais complexo e mais lento, mas oxigena, alimenta e fortalece. E estou defendendo nos Estados, a gente criar os NAPs, Núcleos Estaduais de Políticas Públicas, já criamos vários em alguns estados, vocês, por favor, se engajem nisso, acho que pode ser muito importante para a gente começar a pensar programas estaduais. Para terminar, quando eu fui visitar o Lula uma vez lá de Tustandania e eu tinha tido a informação que eu queria ser preso, eu falei, vou te dar uma informação, não é uma avaliação, você vai ser preso. Os meus advogados não acham isso, eu falei, quer ouvir os advogados e você ouça, não estou te dando uma avaliação, estou te dando uma informação, você vai ser preso, se prepare. Aí ele levantou, andou para lá, andou para cá, tinha ficado viúvo, aí ele falou, mas eu estou tendo mais namorado, tem uma coisa boa, pelo menos não vai dar briga entre elas, vou ficar preso mesmo e resolvo esse problema, porque eu não estou muito para casar, não, estou meio quieto agora e tal. Ele sempre tem uma coisa assim, ele tem uma inteligência emocional extraordinária. E no dia da prisão eu estava lá no sindicato e a Mariana estava filmando. Aí ele falou, a Mariana estava aqui na manhã no dia que nós ganhamos, agora está me filmando de novo aqui fazendo esse documentário. Eu falei, é. Ela falou, estão bem seus filhos, o Pedro também está super bem e tal. Eu falei, meu filho fez Harvard, fez Cambridge, mestrado, está super bem. Ele falou, esses dois estão muito bem. Eu falei, então, mas em casa está muito difícil, mas ajuda a cuidar deles aí, porque não vai ser fácil para meus filhos. Sem a Marisa, eu preso, não sei nem como é que vai ser e tal. Aí eu fiz o que eu pude com o Luiz Cláudio, com alguns dos meninos, ajudamos aí algumas coisas. Aí eu fui visitar algumas vezes ele lá. Era duro ver o Lula naquela salinha de 15 metros quadrados, tancado ali, um desperdício de energia, uma figura extraordinária, que tinha tanto para contar para o Brasil. mas montamos o grupo de Puebla nesse período, pusemos ele na cadeia no grupo de Puebla, reunimos as principais lideranças da América Latina, sou um dos coordenadores, todo mundo está ali, o Pepe Mujica, o Alberto Fernandes, o Rafael Lugo, o Evo Morales, Álvaro Minheira, enfim, conseguimos reunir um grupo bem interessante de discussão, de formulação, ele tem e que nasceu defendendo o Lula lá. Muitos foram visitar ele na cadeia, Bernie Sanders, eu fui com o Chomes que visitar ele, que foi uma coisa fantástica. Então, acho que nós conseguimos, e aquela vigília foi uma coisa extraordinária, como é um partido que tem uma militância daquela, que ficou 580 dias na porta. O Lula entrou para a história como Gandhi, como Mandela, como as grandes figuras que viveram um processo semelhante de injustiça. O Fidel, pesado, então, é um... E esse sofrimento dele, perder o netinho que ele mais convivia, amava, o irmão, que era uma figura fantástica, enfim, foi muito doloroso. Então, acho que ele ficou mais humano, mais sofrido, mais sábio. E a relação dele agora é só com a história, é deixar uma memória, não tem outra preocupação. Então, confio muito que nós faremos um grande governo, e nós temos tudo para ganhar essa eleição. Eu estou otimista, acho que não vai ser fácil, o sistema de direita vai ficar aí, vai dar muita dor de cabeça, está se armando, nós temos que ter muito cuidado, fazer uma política ampla, revogar a lei de segurança nacional, a defesa dos valores democráticos desde agora. Eles podem, aquela coisa, tentar disputar, mas levar em qualquer condição, como tentaram na Bolívia, como tentaram nos Estados Unidos, no Capitólio. Nós temos que estar muito preparados, vamos viver uma campanha muito tensa, mas vai ser muito bonito ao mesmo tempo. Acho que o Lula está muito sólido, muito forte, muito motivado e a minha relação com ele já tem mais de 40 anos, já tem aí, está quase fazendo 50 anos de história, meio século também. Acho que vou chamar ele para a festa junto com o Socorro. E foi um aprendizado fantástico, fazer porta de fábrica, ver ele falar, ver ele articular, foi uma grande experiência, uma grande vivência para mim. me trouxe muitos sofrimentos também, conexos, muito não é fácil, a gente está cheio de cicatrizes, muitas marcas, mas nós estamos com a mesma motivação daquele jovem que um dia na universidade foi organizar um ato para o Alexandre Manu que lembra. Nosso compromisso é com a história, com um país mais solidário, mais justo, democrático, livre, soberano, e acho que essa construção passa pelo PT como principal instrumento. É um partido com muitos defeitos, mas enormes qualidades. É importante o PT saber se renovar, não se burocratizar, e a militância continuar inquieta, continuar com liberdade para falar, para questionar os dirigentes, para cobrar. A fundação também tem um papel nisso, não é fácil para os partidos, às vezes, olhar a fundação dessa forma, mas ela tem que ser um pensamento crítico, renovador, transformador, mas principalmente para a gente construir um projeto pós-Lula, porque isso também virá um dia. Então, nós temos que consolidar esse processo e beber nessa fonte, porque ele tem uma coisa, como ele não tem uma formação ortodoxa, teórica, ele aprende em cima da prática, ele está sempre aberto a ouvir. É uma frase que eu gosto muito que ele fala, muitas vezes, a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que a gente fala. Como eu já falei demais, vamos ouvir um pouco. Então, é isso. estão saindo do Lula livre para o Lula lá. E, mais uma vez, estou eu aí desde a primeira campanha de 82, entrando em mais uma campanha presidencial, tive em todas, e acho que é minha sina histórica. Mas estou no lugar que eu gosto, que é esse, de estar ajudando a acumular, pensar, como foi no começo de toda essa trajetória. e aí A CIDADE NO BRASIL